Música Muito feliz hoje, dia 9 do nosso desafio Já faz 9 dias que acordamos juntos aqui Eu tenho acordado um pouquinho mais cedo Tenho acordado umas 4 e pouquinho Ó, vocês param de mandar tesoura aqui no chat, hein? Eu tô ligado que vocês estão mandando uma tesourinha aí pra eu cortar o cabelo Vocês param com isso, hein? Agora sim, hein? Mas agora também eu quero ver quem vai falar do meu cabelo E agora? Como que vocês vão falar do meu cabelo aqui? Ó, seguinte 9 dias acordando cedo já Alguém tá vendo alguma diferença no dia? Alguém tá vendo alguma diferença de acordar cedo? De começar o dia refletindo, agindo Ganhando dos outros, acordando mais cedo Se preparando pro dia, se organizando Estudando algo que vai te levar pra frente Falando de investimentos, falando de grana Falando de negócios Falando de mentalidade Refletindo aqui Compartilhando esse momento com outras pessoas Tá rendendo mais o dia de vocês? O meu, ele sempre rende Quando acorda mais cedo Fica sempre mais produtivo Ah, pronto Eu tiro o cabelo Eu tiro o boné Falando do meu cabelo Eu boto o boné Agora vocês falam da minha moringa Vocês tem que parar com esse negócio aí Vocês tem que parar de criticar os outros aí, hein? É Bom, vamos lá Vamos então pro dia A gente falou já sobre muitas coisas, né? Olha só os mapas mentais todos aqui Isso aqui foi o mapa mental do dia 1, né? A gente falou aqui sobre a caminhada Lembra? Do guia, das metas e quem vai junto com você Segundo dia a gente falou dos 300 salários Lembra disso? A gente chegar nos 300 salários Pra que a gente tenha um salário de renda passiva Terceiro dia a gente falou sobre tempo, descanso e perfeição Sobre princípios Até bíblicos, né? Em relação ao descanso Quarto dia a gente falou sobre trabalho em equipe Vocês lembram disso? Fiz aqui a matriz dos Navy SEALs Compartilhei seis tópicos importantes Quinto dia foi sobre efeito bola de neve A gente pegou as moedas Colocamos todas as moedas Pra mostrar o efeito exponencial das coisas Sexto dia a gente falou sobre a base dos investimentos Então a gente fez quatro bolinhos de moedas diferentes Lembra? Da Torre de Pisa A Pirâmide Onde só tem base O correto, lembra? Aí no sétimo dia Foi num domingo, se eu não me engano A gente falou sobre como começar a investir direito Então a gente falou sobre os passos Lembra? De eliminar as dívidas Criar reserva de emergência Criar o seu setup Automatizar as transferências Automatizar os investimentos Baixar um consolidador E aí ontem a gente falou sobre O primeiro investimento de fato Então a gente falou sobre aquelas quatro caixinhas Coloquei uma pilha de moedas A gente fez todo aquele exercício Aproveitando inclusive o gancho Do que aconteceu no final de semana Trágico Quem aí tem todos os mapas mentais Estão ficando muito bonitos Aliás a Mieco que é a nossa artista Que ela faz um trabalho sensacional Ela só faz trabalhos muito bacanas Estou muito feliz Então espero que vocês tenham aproveitado até aqui Porque hoje eu vou falar de um tema Meu amigo Um tema importantíssimo Mas eu nem dei bom dia pra vocês Eu fiquei aqui falando do meu cabelo Antes de tudo Bom dia pro Eric Pros dois Eric O Eric Leonardo O Eric investidor da Zarabia João Miranda Tá na área também Ju Cadore Alex Ivan Pons Lucão Rick Chester Na área O Gui Júlia Helena O Tchau Candonga Caraca Gostei de te conhecer Viu irmão É O Eric Andriebs Que mamãe na área também Legado jovem A Ju Enfim Tem uma galera De sempre O Kaique Não vou falar do Kaique Você começa a falar do Kaique Aí ele começa a ficar se achando Aí ele vem e reclama Fala Tô com sono Não sei o que lá O Kaique não tá mais inchado O que aconteceu ontem Que você estava no hospital Hein Kaique? Fui na bola Você tava de saco cheio ontem? Tava de saco cheio ontem O pessoal da live não vai entender Que você tava de saco cheio Enfim Vamos lá O tema de hoje Ele é muito importante Porque é mais importante Do que tomar adesão certa Sabe o que que é? É não tomar uma decisão errada Tá Mais importante do que tomar adesão certa É não tomar uma decisão errada E por que que é tão importante Não tomar adesão errada? Porque você tem Três tipos de decisões Você tem a decisão Que você toma correta Você tem A decisão Que você não toma E você tem consequências por isso E você tem a decisão errada E na nossa vida A gente se depara com muitas decisões Pra tomar Eu mesmo tenho muitas decisões Pra tomar E por horas Eu tenho muitas dúvidas Na verdade Geralmente eu tenho muitas dúvidas E o meu maior medo Não é necessariamente Não tomar uma decisão Mas sim tomar uma decisão errada Tá E a decisão errada Ela tem uma pegadinha Porque se você toma a decisão errada Às vezes você se torna Escravo de uma vida inteira Por causa de um erro Que você cometeu E a gente tem uma ilusão De achar Que a gente Toma decisões racionais O tempo todo Então o meu maior medo Não é apenas Tomar uma decisão errada Mas é tomar uma decisão errada Por algo emocional Acreditando Que essa decisão Está sendo tomada Pelo meu lado racional Então Eu vou fazer uma pergunta rápida Pra vocês Todo mundo com o dedinho No chat aqui Quero que vocês respondam rápido Rápido, tá Responda imediatamente Quanto é Sem sacanagem, tá Quanto é 2 mais 3 Responde no chat pra mim Beleza Vocês devem ter respondido Obviamente 5 Simples demais Simples demais Agora Quanto que é 12 vezes 15 Escreve pra mim no chat Aqui Alguns de vocês Não devem ter escrito nada Alguns de vocês Devem estar pensando ainda Alguns de vocês Pegaram uma calculadora Mas o fato é que a resposta certa É 180 Agora Quanto que é 13 Vezes 22 A resposta certa é 286 Se eu não errei aqui o cálculo Mas O que que eu quero que você perceba Com essa pequena Com essa simplicidade Aqui Tá A simplicidade é o seguinte Do que eu te pergunto Quanto é 2 mais 2 Você não pensa Você tem um instinto 2 mais 3 Eu falei 2 mais 3 Pum Dá 5 Na hora Você não pensa Pá 5 Quando eu te pergunto O Lucão tá de sacanagem Tô na primeira ainda Pô Lucão Que Pô cara E aí de repente Quando eu te faço uma pergunta mais difícil Você não consegue responder De uma forma instintiva Você precisa pensar De uma forma racional Tá Por que que isso acontece? Porque a gente tem duas formas de pensar na nossa vida A gente tem Um sistema 1 de pensamento E a gente tem um sistema 2 de pensamento Esse é um livro que fala sobre isso Depois eu vou recomendar pra vocês nos stories De uma pessoa que aliás é uma grande inspiração E aí Quando eu te faço uma pergunta sobre 2 mais 3 Você fala 5 Sem você pensar Você usou o sistema 1 de pensamento O sistema 1 Ele é um sistema mais rápido Ele é um sistema mais emocional de tomar decisão Ele é um sistema mais incentivo Tá Quando você Se depara com um problema mais complexo Você usa o sistema 2 De tomar decisão Tá É um sistema mais racional É um sistema mais lógico É um sistema que você precisa pensar com mais calma Tá Você precisa raciocinar de uma forma mais técnica É isso aí Daniel Kahneman do Rápido e Devagar Então você precisa pensar com mais seriedade Sobre um problema pra ser resolvido Tá E na nossa vida Como que a gente toma decisões erradas muitas vezes A gente toma decisões erradas Porque a gente acha que está tomando decisões com o sistema 2 Ou seja, um sistema lógico Mas na verdade algum gatilho Tá fazendo a gente tomar uma decisão instintiva Pá Pelo anseio É o desejo É a emoção É o... É... É... Então antes de continuar aqui Clica no aviãozinho Eu não vi ninguém mandando a mãozinha hoje aqui Vocês não são mais obedientes Clica na mãozinha aqui Vai levantar uma lista Manda pra pelo menos 5 pessoas E manda uma mãozinha Pra eu saber que vocês Compartilharam a live com pelo menos 5 pessoas Tá Então sabendo disso A gente tem duas possibilidades aqui Primeira possibilidade Primeira possibilidade Você Identificando isso Vai começar A se forçar Pra trazer pro sistema 2 As suas tomadas de decisão E vai tomar decisões mais racionais E quem Foge da racionalidade E se entrega à emoção Tem um problema Geralmente Acaba Fugindo da verdade também Tá A racionalidade Ela te ajuda a encontrar a verdade Tá A verdade racional A verdade técnica Quando você se entrega à emoção Você se afasta da verdade Tá Segunda possibilidade Segunda possibilidade é A possibilidade de você ser manipulado E adivinha só Você é manipulado todos os dias Você é manipulado todos os dias Tá Então você vai no cinema Pra assistir um filme Né O que que tá hoje no cinema bombando? Avatar Só que é Avatar Não, peraí Avatar eu já assisti há um tempo Já mudou Avatar É Avatar ainda? Avatar ainda Tá bom Então você vai assistir Avatar Putz grilo Avatar tá bombando então Aí você vai assistir Avatar O que que você vai O que que você faz Antes de entrar na sala de cinema Crique? O ingresso e pipoca Você compra pipoca Né Então você vai comprar pipoquinha Quando você vai comprar pipoquinha Você tem duas opções Você tem um combo de pipoca Pequeno Você tem um combo de pipoca Grande O combo de pipoca Pequeno Vem uma pipoca desse tamanho E um refrigerante desse tamanho E aí Isso daqui vai custar Quarenta reais Aí você tem um combo de pipoca Gigantesco Desse tamanho Que vem uma coca desse tamanho Num balde E custa quarenta e dois reais Aí você fala assim Caraca Que decisão difícil né Será que eu comprei Esse daqui de quarenta e dois reais Ou esse daqui de quarenta reais Aí você fala Já sei Vou comprar de quarenta e dois reais Porque Valer mais a pena Não é só uma pessoa inteligente E de fato Essa talvez Seria a melhor decisão a tomar Mas Você tem a ilusão De que você tá tomando Uma decisão muito inteligente Quando na verdade O outro lado Sabendo De vários gatilhos e viés Que fazem você Do sistema dois Para o sistema um Vão te fazer Tomar uma decisão Mexendo Em alguns gatilhos Que tem dentro da sua cabeça E eles vão fazer você Tomar uma decisão Te fazendo Sentir inteligente Quando na verdade Vão te fazer Gastar mais dinheiro Onde na verdade Talvez o justo seria Você Ter um combo de vinte reais Um combo de quarenta reais E aí às vezes você vai pensar Não Mas então vale mais a pena O de vinte reais Que eu quero comer pouco Quando tá quarenta e quarenta e dois reais Você fala Não é melhor de quarenta e dois reais Não é E aí Flavinha Tudo bem? Buenos Então olha só Você precisa entender Que a sua cabeça Ela não é Aquela coisa Da qual você Acredita que você tem O maior controle do mundo Você tem que tomar cuidado Que você pode ser manipulável Tá? Nossa Tem um pessoal falando Para o bebê água Eu fiz alguma coisa Gente? Será? Tá bom Vou beber água aqui Relaxa Como é bom ter primos Preocupados com a minha saúde Não é mesmo? Então vamos lá Sabendo disso Você tem uma série de gatilhos Que podem te pegar Tá? Então eu te dei o exemplo agora Do cálculo Tá? Quando eu falo dois mais três É sistema um Quando eu te falo uma conta mais complexa É sistema dois Tá? Então você tem que tomar cuidado Que na sua vida Se você tomar Decisões muito rápidas Muito emocionais Você vai acabar Fazendo coisas contrárias Ao que deveria ser feito Para que você Colheça um futuro muito melhor Tá? Então Por exemplo Pega para mim aquele problema Da raquete Da bolinha Por favor Alguém? Consegue trazer no celular? Então por exemplo Eu vou te dar o exemplo De um vinho Tá? Você compraria um vinho Por cinco mil reais? Escreve para mim Aqui no chat Você compraria um vinho Por cinco mil reais? Sim ou não? Muitos de vocês Vão falar que não Poucos de vocês Vão falar que sim Natural Quem compraria um vinho Por cinco mil reais? Você precisa ser muito fã de vinho Precisa entender sobre vinho Para comprar o vinho Por cinco mil reais Mas agora eu vou te fazer uma pergunta Se eu Se Der um vinho Eu primo Chego e te dou uma garrafa De presente de vinho Essa garrafa Ela Ela vale duzentos e cinquenta reais Só que aí Eu te entreguei um vinho De uma safra Muito rara Uma safra Que não existe mais O Criador Desse vinho Ele morreu Esse vinho Ele é único Essa garrafa é única E essa garrafa Ela começa a se valorizar Porque ela é única E ela é última E aí Ela começa a se valorizar Quinhentos reais Mil reais Dois mil reais Três mil reais Quatro mil reais De repente Essa garrafa está custando Cinco mil reais O que você faz agora Com essa garrafa Você toma Você vende Ou você guarda Na sua adega Então você Ganhou de presente Algo que valia Duzentos e cinquenta reais E agora está valendo Cinco mil reais O que você faz Você vende Ou você toma Ou guarda Então Muitos de vocês Vão falar Não Eu vou guardar E aí eu vou te dizer Caraca Então quer dizer Que você não compraria Um vinho por cinco mil reais Mas no momento Que ele é seu Você não vende Por cinco mil reais Ué Por que não Por que você não venderia Porque você acabou De cair no viés Você não tomou Adesão nacional Se você falou Que você guarda E você não compraria Um vinho de cinco mil reais Então você acabou De cair no viés Porque se você Não estaria disposto A comprar um vinho Por cinco mil Por que você vai guardar Um vinho que hoje Vale cinco mil Ao invés de vendê-lo Isso aqui é mais um exemplo De você caindo Num próprio viés Então você vai Pregar peças em você mesmo E você vai achar Que você está tomando Decisões racionais Não Faz sentido eu guardar Porque esse vinho Ele é único Olha quanto ele valorizou Mas e daí Você não compraria Um vinho de cinco mil Então você tem que vender Isso aqui seria Decisão racional Mas você não toma Decisões racionais E é isso que eu quero Que você entenda E já que você não Toma decisões racionais Eu quero te ensinar A não tomar Decisões erradas Equivocadas Pontos agora Mas antes Mais um único exercício Aqui Presta atenção Presta atenção Gente não se sintam mal Eu vi algumas pessoas Tristes agora Não se sintam mal De decanais Eu também já caio Em várias dessas Não se preocupe Tá É isso aí Não se preocupe Último exercício É que antes de eu Começar a te Abrir os olhos Para você perceber Coisas que existem Hoje ao seu redor Uma raquete E uma bola Custam um real e dez Tá bom Eu tenho uma raquete Eu tenho uma raquete E eu tenho uma bola Uma raquete e uma bola A raquete e a bola Juntos Custam um real e dez A raquete Essa daqui Custa um real a mais Do que a bola Um real Perfeito A raquete custa um real A mais do que a bola Quanto que custa a bola? Quanto que custa a bola? Quanto que custa a bola? Vai pensando Que no final da live Eu vou te dar essa resposta aqui E aí você vai ver Como vocês vão cair Em pegadias novamente Tá? Dito isso Dito isso Tá? Você já entendeu Que no final das contas A gente Não vai Tomar decisões racionais O tempo todo Então eu quero que pelo menos Você saiba Que existem Uma série de coisas ao seu redor De fazer não tomar decisões Com base no que você sente Com base em como você foi criado Até aqui Com base no seu modelo De pensamento Tá? Então tem gente que se diz Muito racional E não toma decisões Extremamente racionais Tá? Por que que isso acontece? Porque você tem Uma série de gatilhos e vieses Na sua cabeça Que a gente precisa Pra sobreviver Tá? Então Se você tá atravessando a rua Imagina quantas coisas Tão acontecendo ao mesmo tempo Você tá atravessando a rua Você tem Você respirando Você andando Você tem os seus pensamentos Você tem Os carros chegando Você tem o farol Você tem as pessoas do outro lado Você tem uma velhinha do outro lado Você tem um cachorro latindo Você tem um avião passando Você tem o céu ameaçando Começar a chover Você tem uma loja do seu lado Você tem uma pessoa conversando Você tem uma loja na sua frente Você tem gente indo e vindo Aí você tem um carro vindo de longe Você tem uma marca não sei o que lá Tem um cara gritando o telefone Você tem tanta informação Tanta informação Que você precisa Dar um jeito De o seu cérebro Focar no que importa Seu cérebro Ele precisa focar no que importa Tum! Precisa atravessar a rua Ele vai focar nisso Né? Então você tá aqui De repente alguém aqui do seu lado Vai gritar Pá! Você vai olhar pra pessoa Você vai focar nessa pessoa Por quê? Porque isso daqui é importante pra você Pode representar um risco Alguma coisa vai acontecer Então você precisa focar nisso Então o seu cérebro Tem umas alavancas aqui dentro Que funcionam como gatilhos Que alguém aperta Tá! E quando alguém aperta Seu cérebro faz assim Ó Vuf! 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 Seu cérebro ele foca Em alguma coisa E eu vou te ensinar Algumas coisas Que são feitas com você Pra que o seu cérebro foque E ao descobrir isso Você pode usar de duas formas Você pode usar Pra fazer o cérebro dos outros Focar em você Pra você fazer os outros Tomarem decisões Que você quer que sejam tomadas Ou pra você evitar cair Em decisões Que não fazem sentido Pra você Tá! É E antes de a gente Continuar aqui Quero só dar um recado Pra vocês Tá! Eu Como eu comentei Há muitos dias Já desde o ano passado Hoje é aquele grande dia Que no final da live Eu vou abrir inscrições Pra nossa primeira turma De mentoria do ano A turma 17 Do Mil Milhão Tô muito animado Tá! Então vou continuar a live Normalmente aqui E no final da live Eu vou parar E eu vou falar Só sobre a mentoria Do Mil ao Milhão Tá bom? E aí quem tiver Decidido Na nossa pré-matrícula Não esqueçam Às 7 horas Abrimos as inscrições Hoje Pro Do Mil ao Milhão E ó Tô vendo que muita gente Gostou do meu boné Muita gente gostou Do meu boné Eu tenho uma surpresa Pra anunciar Aliás Deixa eu anunciar a surpresa agora E depois eu falo da mentoria A surpresa é o seguinte Lembra que eu falei ontem Que hoje Os primeiros A se inscreverem na mentoria Eles receberiam Um presente diferente? Então eu vou te falar De três presentes diferentes Primeiro de tudo As 70 primeiras pessoas Que se inscreverem na mentoria Elas vão vir aqui no Grupo Primo Passar uma tarde Ou uma noite comigo A gente vai ficar conversando A gente vai fazer um Q&A Tá bom? As 70 primeiras pessoas Segundo Essas 70 pessoas Quando chegarem Vão ter um boné Como esse Na poltrona Te esperando Todo mundo vai ganhar Um boné E um kitzinho aqui do Grupo Primo Tá bom? Essas 70 pessoas E Em terceiro lugar A primeira pessoa A se inscrever na mentoria A primeira pessoa A se inscrever na mentoria Ela vai passar Algumas horas comigo E eu vou dar uma consultoria Particular Para essa pessoa Tá bom? Então Só queria avisar Essas três coisas As 70 primeiras pessoas A se inscreverem Vão passar comigo Uma tarde Ou uma noite Aqui no Grupo Tá bom? As 70 pessoas Vão receber um kit Do Grupo Primo Inclusive com esse boné Aqui na poltrona E a primeira pessoa Que se inscrever Vai receber uma consultoria Particular comigo Aqui na minha sala No Grupo Primo Tá bom? Dito isso Daqui a pouco A gente vai fazer uma mentoria Vamos continuar aqui No nosso conteúdo Quem já está decidido A fazer a inscrição Manda um foguinho Aqui nos comentários Manda um foguinho Se você já está decidido E vamos lá Eu fiz algumas alterações Nessa turma da mentoria Então esse aqui É o material didático Da mentoria E tem um pilar Que eu vou deixar No material didático Mas eu não vou Mais entregar Na mentoria Então eu vou compartilhar Com vocês agora Que é justamente Como que o mundo funciona Como que ele Pega e utiliza gatilhos Para te fazer tomar decisões Eu quero que você perceba Isso daqui Então eu separei aqui Doze Doze vieses e gatilhos Que te fazem tomar decisões Vou tentar falar um pouco Mais rápido sobre eles Porque são muitos Então vamos lá Primeiro de tudo Você tem uma coisa Chamada viés de framing Viés de framing Não perca o mapa mental Depois de hoje Que a Mico Ela vai com certeza Fazer uma arte incrível Para poder Solidificar tudo Na sua cabeça Viés de framing Então as pessoas Elas podem te apresentar As informações De duas formas diferentes Isso aqui pode te manipular Então eu tenho um remédio Que diz assim 97% de chance De curar a sua dor de cabeça Te parece legal Isso daqui? Te parece legal? 97% de chance De curar a sua dor de cabeça? Pô, parece muito legal Segundo Será que se eu inverter A lógica E eu dizer o seguinte Olha Esse 3% de chance De você ficar Sei lá Doente Se você tomar esse remédio Será que esse remédio Venderia a mesma coisa? Ele não venderia a mesma coisa Ele não venderia a mesma coisa Tá? Ou seja Por quê? Porque eu estou utilizando Um viés Para te apresentar uma informação Então imagina que existe um jogo De roleta russa Já viu o jogo roleta russa? Onde eles pegam um revólver Aí você tem 6 espaços Para colocar uma bala aqui E os Veio da Rússia Isso daqui Eles fazem um jogo Eles colocam uma bala No tambor Que fala Uma bala no tambor Aí Eles botam para rodar Aí eles apontam E falam Se eu apertar o gatilho E não tiver uma bala Eu ganho um milhão de reais Ou seja Eu tenho aqui 5 chances em 6 De eu não morrer Certo? Você jogaria um jogo como esse Sabendo que Você tem 5 em 6 chances De ganhar um milhão de reais Por exemplo Faria sentido você jogar um jogo desse? Bom Se eu só te falar Você gostaria de jogar um jogo Onde você tem 5 chances em 6 De ganhar um milhão de reais Provavelmente a maioria de vocês Gostaria de jogar Mas se a gente olhar para o outro lado Ou seja Qual é o risco disso? O risco é 1 em 6 De você morrer Ou seja É o risco da ruína Você nunca jogaria Tá? Então Quando a gente recebe alguma informação A gente tem que sempre tomar cuidado Para não se expor ao risco da ruína Tá? Sempre toma cuidado Para não se expor ao risco da ruína Por que muitos de vocês Estão falando que não agora? Porque eu falei Eu dei informação completa De que tem 1 em 6 chances De você não se dar bem Agora se eu simplesmente Chegasse para você e falasse Cara, quer participar de um jogo Onde você tem 5 em 6 chances De ganhar um milhão de reais? Você fala Claro Mas a gente não pode esquecer De olhar para o risco da ruína Então As empresas fazem muito isso Tá? Elas Por exemplo Uma empresa Ela teve um resultado muito ruim No ano passado Então ela não vai comparar O resultado dela de hoje Com o ano passado Ela vai comparar O seu resultado de hoje Com o trimestre passado Então ela vai usar um viés Para te fazer Enxergar algo mais positivo Do que de fato é Tá? Segundo viés Esse daqui é o viés Que vai salvar a vida De muitos vocês aqui De muitos relacionamentos Inclusive Tá? É o viés do afundamento Cara É o sunk cost Tá? É o viés do afundamento O que é o viés do afundamento? Já teve alguma decisão Que você pensou em tomar E você falou assim Cara Mas sabe o que quer? Já investi tanto nisso Eu vou sair agora Então Eu por exemplo Na faculdade Eu tava há dois anos Na faculdade Tá? É E aí quando eu tava na faculdade Eu lembro que Eu não aguentava mais a faculdade Nossa Se eu não aguentava mais a faculdade Cara Tava um saco pra mim E eu não queria mais Fazer a faculdade Que eu fazia Não tinha nada a ver Com o meu futuro Né? E aí Né? Quando eu É Quando eu não Não aguentava mais a faculdade Eu pensei assim Putz Mas eu já tô há dois anos Na faculdade Se eu sair agora Eu vou jogar fora Tudo que eu construí Eu vou jogar fora Dois anos de faculdade Putz Agora não é hora de sair Aí passa mais um ano Você tá há três anos Aí você fala Putz Agora se eu sair Se eu sair agora Ferrou Já tá há três anos E vai ficando cada vez Mais difícil de você sair Tá? Então Isso daqui Te faz Por exemplo Dormir abraçado Com uma ação Que já não vale mais a pena Você fez um investimento Esse investimento Não é mais bom E eu lembro que Quando eu era assessor De investimentos Eu conversava muito Com investidores Que vinham Pra ser cuidados por mim E eu falava Cara, e esse investimento? Eu falava Não, esse daqui deixa Eu falei Por que deixa? Cara, é que esse daqui Eu já comprei há muito tempo Já caiu muito Agora deixa aí Agora deixa aí? Isso daqui é um viés Não é uma decisão racional Na sua vida Por exemplo Você tem um relacionamento Que você gostaria de sair Mas você tá há cinco anos No relacionamento Aí você fala Não, mas já tá há muito tempo No relacionamento Agora não dá mais pra sair Não faz sentido sair Já investi muito tempo aqui Imagina começar tudo de novo Etc Isso daqui é um viés Aí quando tiver seis anos Vai ser mais difícil sair Quando tiver sete anos Vai ser mais difícil sair Quando tiver vinte anos Você vai falar Não dá mais pra sair Perdi a minha vida Não é? Então Você tem que tomar cuidado Com o viés Do afundamento Não é porque Você investiu muito tempo Em alguma coisa Que Você é obrigado A continuar com ela Então Se você tem um investimento Que você tá há muito tempo Você investiu muito tempo Esquece Não necessariamente Você precisa continuar Às vezes você precisa De um fresh start De um novo começo Toma cuidado com esse viés Que mexe com a sua cabeça Também Toma a decisão racional E no final Eu vou te dar a solução De como fazer Pra se proteger De todos os viés Ao mesmo tempo Todos os viés Ao mesmo tempo Dois passos Pra você sair De todos os viés Ao mesmo tempo Ó o Renan Maia Primo sendo pivô De separações agora Não, calma aí também Não tô incentivando Nada disso a acontecer Pelo amor de Deus Terceira coisa Viés de posse Viés de posse O que é o viés de posse? É o exemplo Que eu dei do vinho É o exemplo Que eu dei do vinho Se você Lembra do exemplo Do vinho? Se você falou Ah, agora que eu tenho Um vinho Eu não vou vender Por quê? Porque é meu Cara, você cai No viés de posse Então Um amigo seu Fala assim Ah, eu investi Nessa ação aqui Me fala uma ação Aí legal Caique Mação legal? É Oi É Itaúsa Itaúsa Tá bom Itaúsa Aí o Kaique Fala assim Ah, eu vou comprar Ações Itaúsa Aí eu falo Ah, que ações Itaúsa? Tô cagando pra ações Itaúsa Não ligo pra esse negócio aí não Não, Oi É o melhor exemplo nesse caso O Kaique compra Ações de Oi Aí ele fala Tiago, ações de Oi Tá bombando Que incrível Caraca E ele começa a falar bem da ação O IBR3 Loucura Olha que legal Aí ele fala Kaique, você não tá entendendo Que essa ação é um lixo? Não tô dizendo o que eu acho Só tô dando um exemplo Essa ação é um lixo, Kaique Aí ele fala Não, você não tá entendendo Entra um pouquinho aqui também, cara Pra gente participar junto disso aqui e tal Aí ele fala Tá bom, vai Eu não acredito Mas vou entrar um pouquinho Aí eu compro um pouquinho No que eu compro um pouquinho Eu começo a valorizar mais A Oi O IBR Porque agora eu tenho ações Tá Então, olha que interessante No momento que Eu tenho Ações de Oi Eu começo a valorizar as ações Por quê? Porque agora eu tenho elas Então eu tenho um viés de posse É quase como aquilo de que Ah, cara Copa Stanley Não, isso daqui é o melhor exemplo, cara Eu tô caindo no viés de posse aqui Cara, o que eu via De meme desse copo aqui Você não via, Kaique? Pessoal jogando beat tennis com o copo Ai, Copa Stanley Fale a Lima e tal Cara, eu olhava pros caras Eu falava, meu Isso é loucura Esse negócio de Faria Lima e tal Aí de repente eu ganho um copo Deu de presente Aí eu tô aqui tomando Meu copinho Minha aguinha aqui Eu falo, caramba Esse negócio é muito bom De verdade e tal Então eu tô caindo É claro que é bom Mas eu tô caindo no viés de posse aqui Porque agora que é meu Vale mais Então toma cuidado Pra você não supervalorizar O que é seu Porque não significa Que porque é seu Ele vale mais Tá Não significa que é porque é seu Esse aqui vale mais Não caia nisso Quarto viés Ancoragem Ancoragem Pô, ancoragem é sacanagem Ancoragem é assim Sabe como você faz Pra ganhar uma negociação? O que você faz Pra ganhar uma negociação É você geralmente jogar Ancora lá na frente Então eu chego numa loja Eu quero negociar Um copo Stanley Aí chega o moço E fala Quanto que você quer pagar Esse copo Stanley, Tiago? Aí eu falo Ah, depende Por quanto que você quer vender Esse copo Stanley? Por que que é importante Você não falar primeiro? Porque quando alguém joga Você tem essa âncora Tá Travada no chão E agora a âncora Só pode vir pra trás Então se eu falei Eu quero pagar 100 reais Eu nem sei quanto que vale Isso daqui Eu quero pagar 100 reais No copo Stanley A pessoa do outro lado Já sabe o seguinte Eu vou pagar Pelo menos 100 reais Então eu posso pagar De 100 pra cima Se ele me fala Eu quero vender Por 100 reais Eu sei que eu posso Pagar de 100 pra baixo Porque ele não vai Mais subir o preço Então a âncora É muito importante Isso acontece também No preço Então, cara Sabe quando alguém Chega e te joga Um preço lá em cima? Black Friday é isso Quanto que custa Essa TV aqui? Bom, já que tá Uma Black Friday Ela custa o dobro Custa 10 mil reais Mas tem o desconto Aqui na Black Friday E 50% de desconto Tá 5 mil reais Então ele encora Lá em cima Ele ancora lá em cima A ancoragem Ela te atrapalha Drasticamente Ela cria uma âncora Na sua cabeça Tá Então quando eu compro Uma ação E eu pago 20 reais na ação Eu ancorei A 20 reais na ação Então se ela for Pra baixo de 20 reais Pra mim tá barato Se for acima Tá caro É instintivo Por isso você tem Que tomar cuidado Pra você não cair Nesse viés Da ancoragem Tá Quinto Você tem o viés Na prova social A prova social Ela é o melhor Mecanismo de indicação Tá Então se alguém Falar bem de alguma coisa É natural Que você tenha Mais confiança Nisso daqui É natural Que você tenha Mais confiança Dito isso Mesmo sendo verdade Tem gente que Sabendo disso Usa pro mal Tá Então por exemplo Você tem Você tem alguns cursos Na internet Que eles ensinam você A ficar multimilionário Em Em um mês Já viu isso aqui Tem um curso que fala Cara Você não tá milionário Tem o cara Andando com uma Lamborghini Sei lá Um Porsche Uma Ferrari E fala assim Você não tá rico ainda Nossa Você não tá rico É tão fácil Ficar rico Compre meu curso Tem gente que faz isso Aí você fala Não é possível Esse negócio não funciona Aí você entra na página dele Aí você tem um depoimento De uma pessoa falando assim Eu era pedreiro Aí eu comprei o curso Do João E aí o João agora É João fulano Tá Sei lá Falei por falar João aqui Ah eu comprei o curso do fulano Agora eu tô Não preciso mais trabalhar Tô aqui na praia Tô aqui não sei como Aí você fala Caraca Se o cara é pedreiro Ele fez esse curso Em duas semanas Ele ficou rico Cara Pudera funcionar pra mim Tá E aí você entra num ciclo Onde mais uma turma Cai num golpe Aí vem alguém aqui Cai num depoimento E você vai nisso Então tem gente que sabe disso E usa pro mal Quando você sabe disso Você tem que usar pro bem Essa é a responsabilidade que você tem Tá A prova social No meu caso por exemplo Né Como vocês sabem Eu vou abrir hoje inscrições Pra mentoria Da turma 17 Eu tenho vários depoimentos na página Deve ter Sei lá Quantos depoimentos tem lá É o Juvenal Mais de mil depoimentos Tá Tem mais de mil depoimentos lá O ponto é Os depoimentos são genuínos E são em grande escala Eu me garanto Em tudo que eu falo Eu tô aqui há muito tempo Eu não tô aqui há um mês Eu tô aqui há sete anos Produzindo conteúdo na internet Tenho muitas histórias Já de transformação Então o depoimento Ele é bom Só que você tem que discernir Porque tem gente Que sabendo disso Vai usar pro mal Tá Então é muito importante Você entender Você vai ver várias histórias Genuínas lá Da turma do meu milhão Gente que ficou de fato milionária Gente que começou a investir melhor Gente que fez seu primeiro investimento Gente que Cara Saiu das dívidas Gente que hoje tem uma família Mais estruturada Você vai ver vários depoimentos Então você tem que tomar cuidado Porque as pessoas sabem Que a prova social Vai te ajudar A tomar uma decisão Tá bom Quinto Viés da confirmação O viés da confirmação Eu vou te falar Talvez seja a raiz Das maiores brigas Políticas Que você tem aqui Por quê? Porque você tem um cara De direita Você tem um cara de esquerda Aí o cara de direita Ele tem um viés Acredito na direita Odeio a esquerda Acredito na esquerda Odeio a direita E aí você que é da direita Se você ver alguém De esquerda Falando alguma coisa Se o viés já fala assim Esse cara aqui Nunca nem sabe o que está falando Ele é burro Aí você tem um cara de esquerda Vendo alguém aqui da direita Falando alguma coisa Não quer nem saber o que você está falando Ele é burro E aí os algoritmos Nas redes sociais Eles só te mostram O que você quer ver Então o cara da direita Começa só a ouvir O que ele quer ver Ouvir O que ele quer ouvir E o cara da esquerda Só começa a ouvir O que ele quer ouvir E aí você começa Aquela no viés da confirmação Onde você não quer saber Da verdade Você só quer saber Do que concorda com você Tá Ou seja Tem uma frase Que vocês precisam levar Para a vida Que é o seguinte Os idiotas tentam vencer discussões Os não idiotas tentam Vencer Então os não Os idiotas tentam vencer discussões Os não idiotas Tentam vencer Então não tem porquê Eu ficar querendo Ganhar uma discussão Para defender Que eu sou A pessoa Que estou Que estou certa Eu não quero Dizer que o meu argumento Está certo Eu quero Está certo Então eu tenho dinheiro Por isso que eu digo Não tem porquê Você cair no viés da confirmação Porque eu tenho dinheiro Eu quero rentabilizar Essa grana Certo? Eu tenho uma grana Eu quero rentabilizar a grana Então se eu estou errado Na minha posição Porra Eu quero Descobrir que eu estou errado Porque eu quero Ganhar dinheiro Eu não quero Ah viu Convenci você De que essa minha ação Aqui É a melhor de todas Aí o cara fala Caraca Você me convenceu mesmo Passa o tempo Passa um cai O que adiantou eu ganhar Sabe o que adiantou? Meu ego Foi satisfeito Meu ego Foi satisfeito Tá? Toma cuidado Oitavo viés Poxa Falasse de Monte Carlo A gente acha Eu estava uma vez Num cassino Num 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 cruzeiro Em alto mar Né? Em alto mar É permitido E tal Tem um negócio Lá de Lei marítima Que é o que? Acho que é lei marítima Lei marítima Sei lá Eu estava num cassino Aí eu Pô Estava lá me divertindo Num cassino E tal Eu tenho uma regra No cassino Eu boto um dinheiro No bolso direito Eu vou usando o dinheiro Do bolso direito Para brincar no cassino E tudo que eu ganho Eu vou botando No bolso esquerdo Quando acaba o dinheiro Do bolso direito Eu vou embora Eu pego o dinheiro Do bolso esquerdo E é isso Eu não fico jogando Até acabar E aí eu estava no cassino Eu estava brincando Na roleta Eu gosto muito De jogar blackjack No cassino E às vezes Ver o comportamento Da roleta Estatisticamente A maior chance Que você tem De ganhar um cassino É você pegar Todo o seu dinheiro E jogar uma única vez Na roleta Estatisticamente Essa é a sua maior chance No preto Ou no vermelho Eu estava na roleta E aí geralmente Na roleta Tem um monte de velhinho Já viu? Você tem um monte De velhinho Tem um monte de velhinho Ali na roleta E tal Os velhinhos Ficam jogando E tal E os velhinhos Começam a criar Umas teorias Da conspiração Eles ficam Na teoria da conspiração E aí os velhinhos Eles falam coisas do tipo Ih, agora vai dar vermelho Aí eu cheguei Eu cheguei para um velhinho Do meu lado Eu falei Por que vai dar vermelho agora? Ele falou É muito óbvio Porque vai dar vermelho Eu falei Por quê? Ele falou Simples É que já deu preto Tantas vezes Que agora vai ter que dar vermelho Isso aqui é a falácia De Monte Carlo Onde as pessoas acham Que se eu jogar Cara e coroa E der 10 vezes cara No momento que der 10 vezes cara A maior chance É de que dê coroa agora E nos investimentos A gente acha Que isso vai acontecer também Ah, já subiu muito Agora vai cair Já caiu muito Agora vai subir E não é assim que funciona Isso aqui é uma falácia É uma falácia O nono ponto É o excesso de confiança Então Você nunca pode ter O efeito do viés De confiança É quando a gente tem Uma confiança subjetiva Na nossa própria habilidade Acreditando que isso daqui É maior do que o seu Desempenho objetivo Quando você acha Que você é o melhor Você negligenciar riscos Quando você acha Que você é bom demais Em alguma coisa Você negligenciar riscos Por isso que por um lado Você ouvir incentivo É muito bom Por outro lado Você vai ficando Talvez um pouco mais cego Se você Não conseguir manter A humildade Na mesma proporção E no momento que você Começa a negligenciar riscos O que que acontece Você começa A achar que você é bonzão E fica confiante demais Não olha pro risco Confimação errada Toma decisão de negócio errada Eu fiz isso Nos últimos dois anos Eu comecei a achar Que era melhor do que eu era E eu comecei A fazer algumas besteiras Achando que tudo Que eu tocasse Viraria ouro E não é assim A gente é humilde A gente precisa apanhar Às vezes Pra voltar Descer do salto Então São viéses emocionais Às vezes você não percebe Quando você está passando Às vezes você não percebe Quando você está passando E aí tem um Último viés interessante Que é o viés Viés de Hollywood A gente chama de Viés de Pico Fim O apelido é Viés de Hollywood Tem um filme incrível Eu estava conversando Com uma pessoa no almoço ontem Sobre um filme Que eu assisti recentemente Que eu achei incrível Animal Animal Então presta atenção Estou assistindo um filme Que eu achei animal Assistindo esse filme Que eu achei incrível De repente Eu adorei o filme Essa pessoa Adorou o filme Até chegar no final Essa pessoa Não gostou do final Quando ela Não gostou do final O filme inteiro Virou um lixo Para ela O filme inteiro Virou um lixo Para ela Por causa do final Aí você fala Por que isso acontece Aí você fala Simples Imagina que você Vai numa Você vai num Num restaurante O restaurante está incrível Aí no final do restaurante Tem uma criança Do seu lado Ela começa a berrar Começa a se jogar no chão Aí na outra mesa Do lado Tem uma briga Aí na hora de chegar A conta A conta vem errada Aí você pede para mudar Aí eles demoram para mudar Quando vem a conta Está errada de novo Aí você pede para mudar Aí ele traz a conta Aí você fala Que vai pagar com cartão Aí você vai passar o cartão Aí o cartão não passa Porque a maquininha Não está com internet Aí depois que volta A internet da maquininha Você vai passar Dá problema no seu cartão Aí você vai ligar No operador do cartão Eles não atendem Aí você vai pegar O seu vale-refeição Eles não atendem Não vale-refeição Aí vai passar um tempão Para você conseguir pagar Pagou Aí você já está bravo Não aguenta mais Aí você vai chegar E você vai agora Pedir o seu carro Na hora de pedir o seu carro O seu carro Ele demora para chegar Aí eles também Não aceitam cartão Aí dá problema Aí o seu carro vem Depois de muito tempo Amassadinho do lado E você fala Está amassado Ele fala Não fui eu Já estava assim Você fala Não estava assim Ele fala Já estava assim Não estava assim Ah que desespero Você foi ao melhor restaurante do mundo Você vai lembrar Essa experiência como horrível Horrível Por quê? Porque o que acontece no fim Tem muito mais impacto Do que o que acontece no começo Ninguém lembra do começo Ninguém lembra do começo É como você assistir Lost Você ficar lá Dez anos esperando O que vai acontecer Para chegar no final Se decepcionar com o final E falar Ah essa série é um lixo Mesmo tendo Criado a maior expectativa do mundo Por dez anos Esse aqui é o viés de pico fim Tá? E tome cuidado Com isso E por outro lado Também saiba Que se você é uma empresa Você vende um produto Você vende um serviço A experiência do fim Ela é mais importante Que a do começo Porque é isso Que a pessoa vai levar Tá? Não esqueça disso É E aí Você tem Um gatilho muito importante Que é o gatilho da reciprocidade Por exemplo Uma vez me perguntaram Tiago Por que você acha Que você chegou Onde você chegou? De novo Só para deixar claro Aonde que eu cheguei? Pô Cheguei aqui Onde eu estou Nada melhor do que ninguém Nada Eu não falo Ah eu sou bem sucedido Não é isso Mas Eu cheguei em algum lugar Que algumas pessoas Se inspiram Algumas pessoas gostam de chegar Então nesse lugar aqui Que eu estou Por que que eu acho Que eu cheguei aqui? Tem uma série de coisas Mas tem uma coisa Que é central Uma coisa que é central E é um gatilho É um viés De alguma forma É o gatilho da reciprocidade Então Eu estou há sete anos Produzindo conteúdo Cara Eu estou há sete anos Transformando A vida de uma galera De graça Aqui Eu Em 2019 Eu devo ter feito 150 a 200 dias De live Às 5 da manhã De graça De graça Eu já fiz Mais de 700 vídeos Para o YouTube Eu estou há sete anos Quase postando Dois vídeos Por semana Eu estou há quatro anos Fazendo de um A dois podcasts Por semana Eu estou fazendo evento Quase toda semana Todo mês Em cidades diferentes Já não sei quantos anos Eu estou postando No Instagram Sei lá Seis, sete, oito anos Não sei Quase todo dia Já deve ter Quantas postagens A gente tem no Instagram Você sabe Dois mil e duzentas Dois mil e duzentas Pensa assim Dois mil e duzentas postagens Uma por dia Cada ano Eu tenho 365 dias Cara É muita coisa Stories Pô, sei lá Devo postar uns Vinte stories Por dia Já não sei Quantos anos Então Tudo isso que eu faço Ele agrega valor De graça Sem ninguém pagar Tá E o fato De eu fazer isso Com tanta frequência Ativa o que Na cabeça De muitos de vocês Ativa o gatilho Da reciprocidade Então Muitos de vocês Sentem Um valor recíproco Isso daqui É muito Do segredo Ou do incentivo De muitos de vocês Estarem mais próximos de mim Então Quando eu tenho um treinamento Tá Eu tenho um treinamento Pô, sei lá Eu vou abrir a mentoria hoje Como vocês sabem Muitos de vocês Vão participar da mentoria Porque eu entrego Tanto pra vocês E muitos de vocês Já foram tão transformados De graça Que é natural pensar Cara E se eu estiver mais próximo É natural isso Tá Pô Vai ter um evento meu Vai ter um evento do Thiago Pô, cara O Thiago já faz tanta coisa legal E se Eu estiver mais próximo ainda Tá Então a reciprocidade É muito importante A reciprocidade É a moça grátis A reciprocidade É eu estar no shopping Passando lá no Como que é o nome daquele Do pretzel Tem lá o Mr. Pretzel Cara Na minha infância Era muito isso Eu estou passando No shopping Aí tem lá O Mr. Pretzel Aí de repente O Mr. Pretzel Ele é tão gostoso A moça está lá com uma Uma bandejinha Com aquele Mr. Pretzel De canela Aí ela fala assim Experimenta Aí eu Caraca Aí eu experimento Ela fala Nossa Esse negócio vai mudar Minha vida Esse pretzel de canela Vai mudar minha vida Isso aqui é muito bom Muito gostoso Meu Deus do céu E aí eu falo E aí eu falo que É tão gostoso E obrigado Por ter feito isso De graça Eu vou querer Comprar um E eu vou lá E compro um Mr. Pretzel Então Chega meu time E faz esse grau De qualidade O mapa mental De graça Você fala assim Caraca Eu quero estar mais próximo Então é natural A reciprocidade É uma das coisas Que me ajudam A estar Onde eu estou hoje E aí agora Eu vou então Te dar Dois simples princípios Que vão te ajudar Dois simples princípios Que vão te ajudar A discernir melhor A não cair Em besteiras Dois simples princípios Que vão te ajudar Esses princípios são Primeiro de tudo Tenha mente aberta Tenha mente aberta Por que tem a mente aberta? Porque se você não tiver A mente aberta Você não vai conseguir Mudar de opinião Jamais Jamais Se você não tiver A mente aberta Você nunca vai conseguir Mudar de opinião E se você nunca Mudar de opinião Não ache que você já veio Com as opiniões corretas De fábrica Porque você não veio Isso daqui é pura ignorância Ou excesso de viés emocional Segundo Ouça opiniões contrárias Ah, como me dói Eu gosto de quem concorda Comigo, sabe? Você quer alguém Do seu lado Que concorda com você Que fica falando Nossa, como você é top Que legal isso que você fez É isso que a gente quer É isso que a gente quer Tá? É Mas No final das contas É O que a gente precisa É de opiniões contrárias E mente aberta Então se eu tiver Opiniões contrárias E mente aberta Eu consigo Evitar Com que eu caia Em alguns viés Tá? Então você tem Algum Alguma opinião Você tem alguma direção Você está fazendo alguma coisa Tenha conselheiros Peça conselhos Para pessoas que vão te dar Conselhos que você precisa ouvir E tenha a mente aberta Essas duas coisas Vão te safar É Demais 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 Tá? Então esses são os dois princípios Que você precisa ter Para você poder Fugir Desses Vieses Ok? Ok? Certo? Então vamos lá Respondendo a pergunta Da bolinha Da raquete Eu disse o seguinte Um taco e uma bola Uma raquete e uma bolinha Custa 1,10 O taco custa 1 real a mais Do que a bola Quanto que custa a bola? 5 centavos A raquete custa 1,05 A bolinha custa 5 centavos Tá bom? Ou seja Ela vale 1 real a mais Do que a bolinha Então Se você pensou Com a mente 1 O sistema 1 De pensamento Pá! Você foi rapidinho E tomou a decisão errada Se você foi com a cabeça Mais racional Colocou no papel Você tomou Uma decisão certa Porque você foi racional E porque você não foi emocional Tá bom? Essa é a grande mensagem Da live de hoje E falando então Em racionalidade Como muitos de vocês sabem Eu sei que muitos de vocês Estão animados também Eu vou dar um tempo agora Porque eu vou falar Só sobre a mentoria Que abrimos inscrições Em 2 minutos E quem veio aqui Pelo conteúdo gratuito Espero que vocês Tenham aproveitado O conteúdo gratuito E eu vou ver vocês Amanhã Tá bom? Na nossa live do dia 10 Pra gente continuar o desafio Aqui com o conteúdo gratuito Pra vocês que querem Saber mais sobre a mentoria Vou falar só sobre ela agora Porque hoje é um marco Abrirmos inscrições Para a mentoria Tá bom? Então eu vou dar 20 segundinhos Pra quem quiser sair Pra quem viu só pelo conteúdo Quem quiser saber da mentoria Fica comigo Que eu tenho plena convicção Que pode mudar a vida De muitos de vocês Tá bom? E a frase do dia Eu já já posto Ali no feed Tá bom? 20 segundinhos Aí a gente já fala da mentoria Vamos nessa? Ah, estou muito feliz Hoje é o dia Vamos lá Primeira mentoria do ano Ah, é uma jornada, hein? Uma jornada que se inicia Vamos lá Hoje abrimos inscrições Pra mentoria do mil ao milhão 4.0 São 17 turmas já A gente vai abrir inscrições agora Pra 17ª turma Tá bom? E estou muito animado O que é a mentoria do mil ao milhão? A mentoria do mil ao milhão É um processo de 7 semanas ao vivo comigo Tá bom? Então, olha só A gente vai passar 7 semanas juntos Desenvolvendo no detalhe Três pilares importantes Um pilar de finanças pessoais Ou seja, como você pode Administrar as finanças da sua casa De hoje pra sempre Tá? Como você pode Investir melhor o seu patrimônio Montar um portfólio de investimentos Investir corretamente Tomar as melhores decisões E criar uma carteira sólida Que vai sobreviver ao tempo E provavelmente trazer mais consistência também De rentabilidade E um pilar sobre fazer melhores negócios Ganhar mais dinheiro Trabalhar melhor Ser mais produtivo Ser mais eficiente Tá bom? Então a gente tem Esses três pilares Que vão ser desenvolvidos nessa mentoria Essa mentoria vai ser ao vivo e comigo Então não vai ser aqui no Instagram Vai ser no Zoom Vai ser no StreamYard A gente vai ficar junto Tem todo um estúdio Tem slide Tem material didático Então, por exemplo Esse daqui É o material didático da mentoria Olha que legal Então você vai receber Um material didático como esse Você pode imprimir Você pode fazer o que você quiser Tá bom? Então todas as aulas Elas têm um embasamento A gente sempre tem o material didático antes Todas as nossas aulas São aulas de três horas À cinco horas ao vivo Tá? Elas todas têm mapas mentais Então você tem mapas mentais Para você registrar O conhecimento na sua cabeça Então são sete semanas comigo Para você ser transformado De fato Tá? Então a ideia é que você Aumente, proteja E diversifique o seu patrimônio Para você finalmente Construir um caminho Rumo à sua liberdade financeira Preciso deixar claro O objetivo não é que você Faça a mentoria E fique rico da noite para o dia Isso pode acontecer Mas esse não é o objetivo O objetivo é que você faça a mentoria Tenha um plano sólido E acelere o processo Até a sua liberdade financeira Tá bom? É isso que deve acontecer E esses são os depoimentos Que a gente recebe Dos nossos alunos Tá? O que você precisa saber? Hoje a gente abre as inscrições Tá? E tem um grande benefício Nas inscrições de hoje É... Daqui a pouco eu vou falar Sobre o preço da mentoria Mas nas primeiras 24 horas Aqui das inscrições Você tem mil reais de desconto Amanhã você já não tem mais Esse desconto Tá? Por quê? Porque eu quero que você tome A decisão agora De fato Para mim é importante Que você tome essa decisão agora Amanhã Putz Você já vai ter menos incentivo Para tomar essa decisão Tá? Então hoje você tem mil reais de desconto São 24 horas Com mil reais de desconto Tá bom? É... O que a mentoria vai te entregar? São sete semanas Cada semana tem um foco Tá? Primeira semana A gente vai falar sobre Diagnóstico estratégico Da sua família E seu Então a gente vai ficar De três a quatro horas Falando de finanças pessoais Eu vou te entregar Todas as ferramentas Que você precisa Planilha de finanças pessoais Planilha de ativos e passivos Eu vou te dar Uma série de planilhas Para você alimentar Para você organizar A sua vida Planilhas que os nossos alunos usam Tá? Para de fato você Sair transformado Então eu vou te dar As ferramentas que você precisa E eu vou te ensinar E vou te dar as ferramentas Que você precisa Isso aqui na primeira semana Segunda semana A gente vai falar de renda fixa Só renda fixa Tudo de renda fixa E não só sobre renda fixa Mas o que você Precisa fazer Tá bom? Então De uma forma prática também Aonde investir Do zero Você nunca investiu antes Você vai aprender a investir Nessa semana Você vai investir na prática Eu vou te ajudar Tá bom? Terceira semana A gente vai falar de Real estate Ou seja A gente vai falar Só de fundos imobiliários Só de fundos imobiliários O Juvenal Tem muita gente na página aí? Temos na página Nesse momento 2.026 pessoas Que subiu Tem 2.026 pessoas Na página agora Calma Deixa eu explicar Para você Tu não precisa sair correndo lá A não ser que você queira O bônus que eu falei antes Mas se não Fica aqui E ouve tudo Porque a galera sai E vai para a página Mas calma Calma aí Não precisa ainda Calma Terceira semana A gente vai falar Só sobre fundo imobiliário Só sobre fundo imobiliário Então O que é o fundo imobiliário? Qual que é a história Do mercado imobiliário? Como que funciona? Como escolher um fundo imobiliário? Como colocar isso na sua carteira? Como escolher? Como investir mensalmente nisso? Como rebalancear? Quais são os cuidados Que você tem que tomar? Imposto Como que funciona? Como multiplicar O seu capital da melhor forma? Como fugir de imposto? Como pagar menos imposto? Como pensar no legado? Como deixar isso de herança Para os seus filhos? Para a sua família? Enfim A gente vai no detalhe, detalhe Quarta semana Ações Ações e negócios Ações e negócios A gente vai ficar a semana inteira Falando sobre isso Quinta semana A gente vai falar sobre ativos internacionais Sexta semana A gente vai falar sobre business Sobre negócios E aí na sétima semana Um overview do plano completo Então são sete semanas ao vivo O que você vai receber? Primeiro Você vai receber Uma apostila digital Material didático completo Cada turma a gente atualiza Material didático completo Tá bom? Gente, quem já é aluno Quem já foi aluno Ou quem se inscreveu Nessa mentoria Manda um foguinho aí Para eu saber Tá? Ó, então você vai receber Esse material didático Ponto um Porque antes da Não é qualquer aula Não entre e fico falando aqui As aulas são preparadas Então eu vou te mandar Então eu vou te mandar Um material didático Você vai se preparar antes E aí no dia A gente vai passar De três a quatro horas Juntos Tá bom? Aí depois da aula Você vai ter a aula gravada Para você assistir Só que o meu time Não só deixa ela gravada Como ela Como o meu time Vai cortar a aula Em capítulos para você Por temas E você vai receber Um mapa mental De cada aula Para você Solidificar Tá bom? O conhecimento Que você tem E poder revisitar A hora que você quiser Então você tem Matéria didática Você tem também Os mapas mentais Tá bom? Então no final das sete semanas O que você vai conseguir fazer? Seis coisas Primeiro Você vai conseguir Organizar suas finanças Você vai começar a investir Caso você nunca tenha investido Você vai entender Como funciona O mercado financeiro De uma forma geral Você vai aperfeiçoar Sua carteira Se você já é um investidor Você vai poder investir Com mais segurança E você vai poder Alavancar o seu negócio Caso você seja um empreendedor Ou um profissional autônomo Alguém que quer crescer Na carreira Tá bom? Eu vou embasar Isso daqui Em quatro Grandes perguntas Então no final do treinamento Eu vou te perguntar Então pode anotar Isso daqui Às vezes você está em dúvida Agora Pô, será que eu faço treinamento? Será que é para mim? Pô, mas será que vai funcionar Para mim? Eu quero que você Anote o que eu estou te falando Eu vou te fazer quatro perguntas No final do treinamento Quatro perguntas Primeira pergunta Eu vou perguntar Você considera Que depois de sete semanas Você investe melhor? Aí eu vou te perguntar Você se sente mais confiante Para investir? Depois de ter feito essa mentoria? Terceiro lugar Eu vou falar assim Você considera Que você passou a gastar melhor Suas finanças pessoais Seu dinheiro? Eu vou perguntar Você está ganhando mais dinheiro hoje? Eu vou te fazer quatro perguntas E você vai responder Essas quatro perguntas De uma forma afirmativa Esse é o meu compromisso com você Porque, ó Eu sempre pergunto isso Para os alunos Tem Olha só 98,3% dos alunos Dizem Que investem melhor Depois de ter feito a mentoria Isso é que são dados Das perguntas Para os próprios alunos 98% dos meus alunos Eles sentem mais confiantes Para investir o dinheiro 93% consideram Que passaram a gastar mais Gastar melhor Quer dizer E 66% Consideram Que passaram a ganhar mais Então se você Daqui sete semanas Você vai investir tempo Você vai ter que se dedicar Daqui sete semanas Se você considerar Que você investe melhor Isso aqui é bom para você? Se daqui a sete semanas Você considerar Que você se sente mais confiante Para investir Isso é bom para você? Se daqui A sete semanas Você considerar Que você gasta bem Seu dinheiro Isso é bom para você? Se daqui a sete semanas Você considerar Que você ganha mais dinheiro Isso é bom para você? Porque essas são As perguntas Que eu vou te perguntar Daqui a sete semanas E tudo que eu vou trabalhar Eu e meu time Durante as sete semanas É para que você Me responda De forma afirmativa Sim, Thiago Valeu a pena para mim É por isso que eu faço É por isso que eu estou aqui A 17 turmas Já Treinando Alunos E investidores Tá bom? O que você vai ter De muito relevante também? Não adianta Você não vai conseguir Se transformar sozinho Não adianta eu te falar E você fazer Ó O Caleb fala assim Estou com medo É normal Qualquer decisão Que você toma Importante na sua vida Dá medo Você vai casar Vai pedir alguém em casamento? Vai dar medo Vai dar frio na barriga Não é? Você vai mudar de emprego Vai mudar de trabalho? Vai dar frio na barriga Você vai empreender? Vai dar frio na barriga Fui trabalhar de barminha Primeira vez na minha vida Vai dar frio na barriga Qualquer grande mudança Na sua vida Vai te trazer medo Frio na barriga É natural É natural O ponto é que a gente precisa Conseguir vencer Esse tipo de medo Mas mesmo tendo medo Eu sei que você não vai conseguir sozinho Eu sei que você não vai Porque ninguém consegue sozinho Então se eu ficar aqui Te ensinando E você fazer Você não vai conseguir É por isso que a gente tem Uma comunidade fechada Então Toda turma de 17 Ela vai fazer parte De um grupo fechado No Facebook Por quê? Porque esse grupo Vai se incentivar Então você vai estar Para baixo O time vai te incentivar Você vai estar com a dúvida Alguém vai tirar sua dúvida Eu vou tirar sua dúvida Os nossos monitores Vão tirar sua dúvida Você não vai estar sozinho Você não vai estar sozinho Nessas sete semanas A gente vai estar junto E não só você vai estar junto Durante essas sete semanas Como durante dois anos Você vai ter acesso A todo o conteúdo Que a gente produziu Todas as lives E tudo isso Então você não vai estar sozinho Porque a gente já sabe De experiências passadas Que a transformação Não vai acontecer Se você não estiver Num ambiente como esse De pessoas que pensam igual você Porque às vezes Sabe qual que é a dor que você tem? Às vezes a dor que você tem é assim Putz, no meu meio Ninguém quer a mesma coisa que eu Ninguém quer crescer As pessoas só reclamam As pessoas não querem investir Falam que eu estou fazendo besteira Acordando cedo Falam que eu não tenho Que ficar lendo livro Falam que eu não tenho que investir Eu tenho que gastar em experiência Eu tenho que curtir a vida e tal Tem gente que só fala isso Esse sentimento deslocado Então aqui A gente tem pessoas Que pensam parecido Pessoas que pensam parecido Que vão te ajudar Quando você estiver mal E vão te potencializar Quando você estiver bem Então essa comunidade É uma comunidade fechada Gerenciada por mim Pelo meu time E eu estou também Nessa comunidade Tá bom? Então você vai receber Resumo de todas as aulas Você vai receber material didático Você vai ter essas aulas ao vivo E tem uma outra coisa também Que eu fechei ontem Que eu acho muito interessante Que nem meu time sabe aqui Além dessas sete aulas ao vivo Que a gente vai ter Todos os sábados Das nove da manhã Até pelo menos Meio dia ali Tem uma pessoa de confiança minha E eu combinei com ela Que durante essas sete semanas A gente vai pegar Um dia da semana Ainda não sei qual dia A gente vai escolher junto Vou fazer uma enquete com vocês Ali no grupo fechado A gente vai escolher Um dia da semana De noite E mais ou menos Das sete às nove Ou das oito às dez Essa pessoa vai dar uma aula Sobre um tema Que eu vou pedir pra ela Que é o tema Que eu acho Que ficou faltando no sábado Então toda vez Que passar o sábado Eu vou falar Amigo Eu preciso desse tema E ele vai entrar Esse dia E vai dar uma aula De duas aulas pra vocês De acordo com o tema Que eu acho Que agregaria pra vocês Então no final das contas Vocês vão ter um apoio gigantesco Ao longo dessas sete semanas Tá? Ah, uma coisa muito interessante O Código da Riqueza Foi um treinamento Que eu gravei lá atrás Vendi por mil e seiscentos e vinte reais Lá atrás E é um treinamento Que eu vou te entregar de bônus E acredite O módulo um Do Código da Riqueza Ele é transformador Eu falo sobre ambiente Mais de mil slides Assim, incrível Você vai ter também Documentário dos bastidores De todos os lançamentos Que a gente gravou aqui Digitais Então pra quem é do marketing Isso aqui é muito valioso Você tem mil reais de desconto Nas primeiras vinte e quatro horas Ou seja, de hoje até de noite Basicamente Ah, e tem um print muito legal também Esse é muito legal Todo mundo que se inscrever Hoje Na aventura de uma milhão Vai ganhar três meses de finclass E três meses de speech Tá? Então três meses de finclass E três meses de speech Tá bom? E você também vai receber Os principais desafios Que eu já fiz Cinco da manhã E etc Até hoje Tudo lá Na sua área logada Tá? Então vamos recapitular Tá bom? Tem um bônus Que a gente está entregando Para os alunos Que é um bônus De três mil reais No Equity Mais Que é um produto nosso Tá? Se você não quiser usar isso Você pode usar com outra pessoa Então você tem três mil reais de bônus Tá? Você tem Dois mil novecentos e noventa e sete reais Que é o preço da mentoria Você tem novecentos e noventa e sete reais Que é o preço que a gente está considerando O código da riqueza Que a gente vendeu lá atrás por mil seiscentos e vinte E já vendemos por novecentos e noventa e sete Todas as lives Né? A maioria das lives que a gente já fez lá atrás Dos desafios que a gente está vendendo por Em tese Novecentos e noventa e sete Comunidade exclusiva Dois mil reais Tá? É... Documentários Todos os nossos lançamentos digitais De a gente fazendo dez milhões de reais Cinco milhões de reais Vinte milhões de reais Nossa estratégia digital Tudo isso daqui Poxa Que vale pelo menos mil novecentos e noventa e sete reais Tá? Três meses de finclass Três meses de speech Mais uma série de coisas Se a gente acumular tudo isso que você recebe Ao se inscrever na mentoria Isso daqui daria Mais ou menos Doze mil seiscentos e oitenta e oito reais Tá? A gente está vendendo A turma é dezessete agora Da mentoria do mil milhão Por dois mil novecentos e noventa e sete reais Tá? Dois mil novecentos e noventa e sete reais E durante as vinte e quatro primeiras horas Você tem um desconto de mil reais Ou seja, durante as primeiras vinte e quatro horas agora Essas sete semanas E tudo que eu falei pra vocês Que a gente vai entregar Você vai poder pagar mil novecentos e noventa e sete reais Você vai investir mil novecentos e noventa e sete reais Ou em doze vezes de cento e noventa e sete reais Tá bom? Então, por doze vezes de cento e noventa e sete reais Eu te convido A investir no seu futuro A transformar A sua vida E a vida da sua família E do meu lado Vocês podem esperar uma coisa Vocês podem esperar meu comprometimento máximo Meu Do meu time Dezessete turmas de legado De aprendizado Do que mais faz sentido Dos erros e acertos que a gente teve Eu tenho convicção que A vida de muita gente Que tá aqui Vai ser transformada através Da mentoria Tá bom? Então, geralmente Por experiência própria O treinamento já se paga Na primeira aula Pra maioria de vocês Por experiência própria E vocês vão me dar esses depoimentos E quem estiver lá dentro Vai olhar o ponto e falar Cara, realmente O que o Thiago falou é verdade Tá? E aí Acho que nessa altura do campeonato Não sei se vai dar Mas Queria só que vocês soubessem que Os setenta primeiros A se inscreverem na mentoria Eles vão passar uma tarde Ou uma noite Comigo aqui no Grupo Primo Tá? Os setenta que vierem aqui Vão receber um kit do Grupo Primo Inclusive com esse boné E o primeiro a se inscrever Ele vai passar algumas horas comigo Só comigo Eu vou dar uma consultoria Particular pra essa pessoa Tá bom? Pra você se inscrever Porque agora Eu fiz a minha parte E agora é contigo Tá bom? Pra você se inscrever O link está na bio Do meu Instagram Então é só você entrar Na minha bio agora Você vai clicar lá Se inscrever na mentoria E quando você entrar Você vai ter aula de boas-vindas Já tem material A gente já começa agora A primeira aula é nesse sábado Ou no outro, Juvenal? No outro No outro, né? Então no outro sábado Já começam as nossas aulas E você tem algumas boas-vindas Já na área logada Tá bom? Pra você se inscrever agora Vai no link da minha bio Desce a página Se inscreva na mentoria Ou você vai no meus stories Vai lá e se inscreve na mentoria E se você está na pré-matrícula Você já deve ter recebido também O link pra você se inscrever Tá bom? Então aproveita Porque só nessas primeiras 24 horas Você tem esse desconto De mil reais Tá bom? Espero todos vocês Que vocês sejam muito bem-vindos Que a vida de muitos de vocês Sejam transformadas A partir desse momento E que vocês estejam De coração aberto Pra receber tudo Que eu tenho a entregar Porque o que eu vou fazer Será com muito carinho Com muita profundidade Com muito amor Com muita ferramenta E com muita E me importando de verdade Genuinamente com o seu resultado Os alunos antigos sabem Daqui a seis meses Eu vou perguntar como você está Daqui a um ano Eu vou perguntar como você está Daqui a alguns anos Eu vou perguntar como você está Que eu quero acompanhar A sua evolução Tá bom? Um grande abraço Conta comigo sempre Um abraço turma Valeu Tchau 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 Tchau